Está um dia lindo aqui na capital, está bom, praia a praia. E os órgãos de segurança se preparam sempre para garantir aquele verão tranquilo que a gente já conhece com operações certeiras para evitar acidentes e tudo mais. Menos ocorrências acima de tudo. Para isso tem um aumento já confirmado do efetivo, vamos ver. A temporada oficialmente não começou, mas as praias da capital já registram movimento e por isso os órgãos de segurança se organizam para garantir o cumprimento dos decretos vigentes e a tranquilidade de moradores e turistas. A Guarda Municipal deve montar uma base no norte da ilha para atender a região. 25 profissionais recém-contratados vão reforçar a equipe. Aqui no norte da ilha, uma das estruturas que vai estar à disposição até o final do ano é a base operacional do norte da ilha da Guarda Municipal, onde a gente já tem a equipe formada, todos prontos e estamos num trâmite de formalização de um convênio, porque a base operacional vai ser aqui na 7ª DP, que é a delegacia, uma estrutura grande, a Guarda Municipal vai utilizar parte dessa estrutura e aí esses guardas municipais vão fazer o atendimento das demandas que envolvem as competências da nossa instituição aqui no norte da ilha. A Polícia Militar deve ganhar um incremento significativo para essa temporada de verão. O 21º Batalhão responsável pelo policiamento do norte da ilha vai estar recebendo um incremento do efetivo, ainda no mês de dezembro, cerca de 90 policiais militares que vão estar aderindo à Operação Veraneio da Polícia Militar de Santa Catarina, onde a gente vai empregar ações de policiamento ostensivo tanto na orla ou centrinhos de regiões mais turísticas, como também empregar esse policiamento nos bairros adjacentes aqui do norte da ilha. Oficialmente, a temporada de verão começa agora, no próximo dia 17 de dezembro. A partir dessa data, todos os postos guarda-vidas estarão em funcionamento no Estado. Neste ano, serão 1.500 guarda-vidas atuando em Santa Catarina, um efetivo que ganhará o reforço de 168 soldados que irão se formar nesta semana. Além disso, profissionais de outras regiões serão deslocados para aquelas praias com maior movimento e com maior número de ocorrências. Será uma temporada diferente, mas mesmo em meio à pandemia, a expectativa é receber muitos visitantes. Os guarda-vidas não terão o papel de fiscalizar o cumprimento das normas vigentes por conta da pandemia, mas devem orientar os turistas quanto às regras. A Polícia Militar terá como foco a segurança e o combate à criminalidade, mas ao mesmo tempo estará de olho, fiscalizando as normas em vigor. Continuam as fiscalizações dos decretos do Covid, as normativas sanitárias estão em vigor. A gente sempre reitera, a gente já está numa fase de... A gente pede para o cidadão mais atenção a esse tipo de coisa do que fiscalização, Então a gente já está numa parte mais de conscientização e educação do que propriamente fiscalização. Evidentemente que os decretos forem exaurados, a gente vai cumprir, mas a nossa prioridade é garantir a segurança do cidadão de maneira geral. Já a Guarda Municipal, que desde o início da pandemia tem trabalhado na fiscalização, estará ainda mais atenta para orientar principalmente quem vem de fora. Será um trabalho coletivo, para que o verão possa acontecer, mas para que a saúde de turistas e moradores seja preservada. Então nós temos toda a estrutura que trabalha nesse gabinete de crise da pandemia dentro da estrutura da Prefeitura de Florianópolis, essa preocupação de também fazer com que o setor econômico continue pulsando, ele continue funcionando e as pessoas não percam seus empregos, o que também, de certa forma, é prejudicial à saúde, é prejudicial para os critérios de segurança que também são extremamente importantes, então a gente tem que administrar isso vivendo algo inédito, que essa geração não viveu algo parecido, então a gente está se adaptando, copiando algumas situações, entendendo a dinâmica que é situação do fato que acontece especificamente aqui no município de Florianópolis, interagindo também com outras estruturas para que a gente possa administrar da melhor forma, sempre fazendo esse equilíbrio da questão da segurança com o setor econômico.